E tome forró Um barata O palmeiro do forró Chama a safone E vem aqui pra nosso povo Todo mundo gosta, todo mundo doido Eu tô muito doido A pegada é que segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Todo mundo gosta, todo mundo doido Eu tô muito doido A pegada é que segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Olha o lugar por onde eu passo Todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é que segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar e pra dançar e pra dançar Um dedo na boquinha Começa a rebolar, 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 rebolar E aqui pra nosso povo Todo mundo gosta, todo mundo doido Eu tô muito doido A pegada é segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais Quem é que é pra nosso povo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Eu tô muito doido E a pegada é segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chama, safone! E quem é que faz? Chega mais, chega mais Chega mais Quem é que é pra nosso povo? Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido A pegada é segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais E o lugar por onde passa Todo mundo pede mais Todo mundo mexe Todo mundo pede mais E a pegada é segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais Chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar e pra dançar e pra dançar e pra dançar Mandando na boquinha Começa a rebolar, rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Quem é que é pra nosso povo? Todo mundo gosta Todo mundo doido Eu tô muito doido A pegada é segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que é pra nosso povo? Todo mundo doido Eu tô muito doido E a pegada é segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais, chega mais Enfim ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor? Eu tenho aqui me falar Como é que vou pegar na sua mão e não poder Me levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá, esse um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me dizer que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, por meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, por meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me dizer que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, por meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, por meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, por meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, por meu peito gritando te amo Que você me disser É só fizeram Que é seu favor Quando embala, viu Chega mais, chega mais É só fizeram porra Hoje tem pó, hoje tem piseiro Hoje a lotação só entra que chega primeiro E chega tarde dançando do lado de fora É só piseiro bom, não tem lugar e não tem hora É só piseiro no boteco da ensina Turista, tsunami ou na casa da esprima No balneário ou na balada boa Dança faz perigate, mudadinho na patroa Dança piseiro num posto de gasolina Ou numa festinha num banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar eu vou dançar piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom Galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, sonha do pressão Só tem anima, festa se parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom Galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, sonha do pressão Só tem anima, festa se parar é confusão Piseiro bom, vai baladinha E tomem forró Hoje tem pó, hoje tem piseiro Hoje a notação só entra que chega primeiro E chega daqui dançando do lado de fora Dança piseiro bom, não tem lugar e não tem hora Dança piseiro no boteco da ensina Turista, tsunami ou na casa das primas No balneário ou na balada boa Dança piseiro com as periquete e brudadinho na patroa Dança piseiro no posto de gasolina Ou na festinha, no banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar eu vou dançar piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom Galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, sonha do pressão Só tem anima, festa se parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom Galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, sonha do pressão Só tem anima, festa se parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom Galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, sonha do pressão Só tem anima, festa se parar é confusão Vai, pau limpa lá no rio Só tem anima, festa se parar é confusão Só tem anima, festa se parar é confusão Só tem anima, festa se parar é confusão Vai, que é sucesso Forró, volta em balada Baladeiro do forró Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da maiz Tá, tá com saudade da maiz Tá, tá com saudade da maiz As loucuras que a gente fez Tô com saudade dela Do abraço dela Vou falar pra ela Pra gente se encontrar Vai, ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela E é hoje que eu durmo lá Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da maiz Tá, tá com saudade da maiz As loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da maiz Tá, tá com saudade da maiz As loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da maiz 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 As loucuras que a gente fez Tô com saudade dela Do abraço dela Vou falar pra ela Pra gente se encontrar Vai, ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela Vou na casa dela E é hoje que eu durmo lá Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da maiz 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 Tá com saudade da maiz Tá, tá com saudade da maiz Tá, tá com saudade da maiz Alô, Valdeci, olá lá, bata de forró, hein, menina Cê é Paulinho, lá lá no rio Se você gosta de forró Então come forró Tá chegando num pedaço, molequinho, mentira Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar pra nós Moli, molinho, novo só que só dá nois Tá chegando num pedaço, molequinho, mentira Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar pra nós Moli, molinho, novo só que só dá nois Vai, molequinha, vai, moleque Vai moleque Vai moleque Vai moleque Simbora Olha lá a porta de forró Isso é palco embalada Olha o forrazão, olha o forrazão Tá chegando num pedaço molequinho mentirado Todo mundo pira logo no seu regulado Vou chamar logo ele daqui e só dá barulho e vem dar pra nós Mola em molinho novo só que só dá nois Tá chegando num pedaço molequinho mentirado Todo mundo pira logo no seu regulado Vou chamar logo ele daqui e só dá barulho e vem dar pra nós Mola em molinho novo só do baladeiro Vai molequinho E esse é sucesso! Vai, doida! Logamente sou João da Lagoa! Simbora! Vai, doida! Simbora, meu Brasil! Ei, caçom! Que tá calor pra caraca! Que desce uma gelada! E hoje eu quero beber! Caçom! Eu desliguei meu celular Se minha mulher me ligar Eu não posso atender Quando alguém está Encoço o meu carrão Eu gastei um barão E só pra dar um rolé Com as novinhas Pela cidade Curti da night No night of fire Tomando cerveja Conhecido por Meu aperitivo É boquinha de batom Com as novinhas Velocidade Curti da night No maior fire Tomando cerveja Coincido por Meu aperitivo É boquinha de batom Ei, caçom! Ei, caçom! De todo o Brasil! Rebola, 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 vai! Ei, caçom! Que tá calor pro caraca! Caçom! Eu desliguei meu celular Eu desliguei meu celular Se minha mulher me ligar Eu não posso atender Manobrista Manobrista Encoço o meu carrão Eu gastei um barão E só pra dar um rolé Com as novinhas Velocidade Eu desliguei meu celular Estudendo por Tutor docount No Novinho Borro em balada No paladino sorror Oh, 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 que balada, falando de amor Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem um fogo que aquece O meu coração não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você no nosso quarto E quando fazemos amor e eu barato Gosto de viajarmos juntos, curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa quando ali o achou Um rio que procura o mar E a abelha que ama a flor Somos feitos um produto E a caramidade que se encontrou Pra tocar no seu coração Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem um fogo que aquece O meu coração não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você no nosso quarto E quando fazemos amor e eu barato Gosto de viajarmos juntos, curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa quando ali o achou Um rio que procura o mar E a abelha que ama a flor Somos feitos um produto E a caramidade que se encontrou Somos feitos um produto Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa quando ali o achou Um rio que procura o mar E a abelha que ama a flor Somos feitos um produto A caramidade que se encontrou Somos feitos um produto A caramidade que se encontrou Somos feitos um produto Somos feitos um produto Eu forró, pau embalada Aqui não, tatua que assarta, menino Quero tanto seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A sua linda não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô ainda atrás de você Voa, voa Andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Voa, voa Andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Não aguento essa saudade Que está me tirando o sono Tô bebendo e tô largando Feito um cachorro sem dono Se ela não me quiser mais Acho que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô ainda atrás de você Voa, voa Andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Voa, voa Andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Aô, o coração vai chorar Aô, o coração vai chorar Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e eu já estou te amando, quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e eu já estou te amando, quero só você Mas o problema é seu marido, ele tá procurando o dia nos flagrar E anda dizendo que um dia ele vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e eu chupo você todinha e você gostou Vai embora amor, esqueça esse cara por favor Vai embora amor, esqueça esse cara por favor Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e eu já estou te amando, quero só você Mas o problema é seu marido, ele tá procurando o dia nos flagrar Já anda dizendo que um dia ele vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha e eu chupo você todinha e você gostou Vai embora amor, esquece esse cara por favor Vai embora amor, esquece esse cara por favor Sucesso! Bolo embalada Eu forró! Bolo embalada! Falando de amor Seba! O céu é azul Lindo como um arco do mar O céu se põe no horizonte, mas continua a brilhar Se o tempo levou e o futuro não traz O amor se desfez e quebrou os cristais E quando chega a noite eu não consigo parar de pensar em você Olhando pras estrelas eu vejo aquela que guardei pra te ter Não, não, não quero mais ser escravo do amor Se eu te fiz algo errado eu te peço perdão Mas se é mito da camô Não, não, não quero mais ser escravo do amor Se eu te fiz algo errado eu te peço perdão Mas se é mito da camô O céu é azul O céu é azul, lindo como um arco do mar O céu é azul, lindo como um arco do mar Só se põe no horizonte, mas continua a brilhar Se o tempo levou e o futuro não traz O amor se desfez e quebrou os cristais E quando chega a noite eu não consigo parar de pensar em você Olhando pras estrelas eu vejo aquela que guardei pra te ter Não, não, não quero mais ser escravo do amor Se eu te fiz algo errado eu te peço perdão Mas se é mito da camô Não, não, não quero mais ser escravo do amor Se eu te fiz algo errado eu te peço perdão Mas se é mito da camô Não, não, não quero mais ser escravo do amor Se eu te fiz algo errado eu te peço perdão Mas se é mito da camô Sou balateiro, sou, raparigueiro, sou Tô doidinho pra fazer amor Sou balateiro, sou, raparigueiro, sou Tô doidinho pra fazer amor Sou balateiro, sou, raparigueiro, sou Tô doidinho pra fazer amor Sou balateiro, sou, raparigueiro, sou Tô doidinho pra fazer amor Sou balateiro, sou, raparigueiro, sou Tô doidinho pra fazer amor Sou balateiro, sou, raparigueiro, sou Tô doidinho pra fazer amor Chego na balada, a gatinha pira Dançando e rebulando E musando a calcinha Cara de santinha, mas não me engana não Ela tá me seduzindo com seu popozão Ela só quer beber com esse Red Bull Balança aí novinha e mexe o bumbum Então fique de bombeira Cola aqui com a gente Sou o rei da balada E a pegada é quente Sou balateiro, sou, raparigueiro, sou Tô doidinho pra fazer amor Sou balateiro, sou, raparigueiro, sou Tô doidinho pra fazer amor Sou balateiro, sou, raparigueiro, sou Tô doidinho pra fazer amor Sou balateiro, sou, raparigueiro, sou Tô doidinho pra fazer amor É sucesso, papai Bota pra tocar o paredão Chego na balada, a gatinha pira Dançando e rebulando E mostrando a calcinha Cara que santinha, mas não me engana não Ela tá me seduzindo com seu popozão Ela só quer beber com esse Red Bull Balança aí novinha e mexe o bumbum Então fique de bombeira Cola aqui com a gente Sou o rei da balada E a pegada é quente Sou balateiro, sou, raparigueiro, sou Tô doidinho pra fazer amor Sou balateiro, sou, raparigueiro, sou Tô doidinho pra fazer amor Sou balateiro, sou, raparigueiro, sou Tô doidinho pra fazer amor Sou balateiro, sou, raparigueiro, sou Tô doidinho pra fazer amor Ora o sucesso, olha o balanço, papai Rebola, vem! Rebola, vem! Rebola, 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 vai! Ó, limpa, lata! Faz a dança do peru, vai! 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 Faz a dança do peru, vai! 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 Vai É uma dança diferente Te pego por trás, te pego de frente É um novo hit lá do oriente E pra você eu vou te ensinar É uma dança sensual Abra os seus braços e mexe na moral E me de Michael Jackson fazendo E também não vai sair da sua mente E não é rock'n'roll Foi a balada que você tá pensando E só no hit que tá pegando E dessa onda que se vai que eu vou Liga no meu som E seu sonho todo reggaeton Agora venha comigo e faz gulubulu Apresento pra você a dança do peru Faz a dança do peru Vai! 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 Ou faz a dança do peru Vai! 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 Ou faz a dança do peru Vai! 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 Ou faz a dança do peru Vai! 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 Sucesso dos Paredões É uma dança diferente Te pego por trás, te pego de frente É só no ritmo do oriente E pra você eu vou te ensinar É uma dança sensual Abra os seus braços e mexe na moral E mito é com jazz fazendo E também não vai sair da sua mente Não é rock'n'roll Não é a balada que você tá pensando É só no ritmo que tá pegando E nessa onda eu disse vai que eu vou Se liga no meu som Esse é o suíco novo reggae Agora venha comigo e faz o lú-lú-lú Atencido pra você a dança do peru Faz a dança do peru Vai, 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 faz a dança do peru Vai, 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 vai Paraná, porró, pão de balada, é show papá Caos, aventada, bota longa, a camisa é da realidade, o chapéu americano Meu cavalo é manga larga, caminhonete, rebaixando Eu sou um ligador do rosto, olha-nos aqui de novo Essa é a moda dos traiados, me gosta de uma folia, cavalgada e porró Até amanhecer o dia, gosta de um rabo de saia Não esquece que sou casado, se você se apaixonar eu vou gritar É que não se é cowboy, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que não se é cowboy, a pegada é mais quente E a mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Essa é a moda dos traiados, que gosta de uma folia, cavalgada e porró Até amanhecer o dia, gosta de um rabo de saia Não esquece que sou casado, se você se apaixonar eu vou gritar É que não se é cowboy, o jeito é envolvente Um beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que não se é cowboy, a pegada é mais quente E a mulher que não gostar, ela é doida ou é doente É que não se é cowboy, o jeito é envolvente Um beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que não se é cowboy, a pegada é mais quente E a mulher que não gostar, ela é doida ou é doente É obrigada E toca o pacadão, a rocha santanesca, a novinha quer dançar Libera a tequila, que ela fica louca, fica piradinha E toca o pacadão, a rocha santanesca, a novinha quer dançar Libera a tequila, que ela fica louca, fica piradinha E na balada ela é o terror Um copo de cerveja, que a novinha vai desce Um litro de uísse, a novinha vai desce Libera a tequila, que a novinha quer mexer Descendo até o chão, vai desce Um copo de cerveja, que a novinha vai desce Um litro de uísse, a novinha vai desce Libera a tequila, que a novinha quer mexer Descendo até o chão E toca o pacadão, a rocha santanesca, a novinha quer dançar Libera a tequila, que ela fica louca, fica piradinha E toca o pacadão, a rocha santanesca, a novinha quer dançar Libera a tequila, que ela fica louca, fica piradinha E na balada ela é o terror Um copo de cerveja, que a novinha vai desce Um litro de uísse, a novinha vai desce Libera a tequila, que a novinha quer mexer Descendo até o chão, vai desce Um copo de cerveja, que a novinha vai desce Um litro de uísse, a novinha vai desce Libera a tequila, que a novinha quer mexer Descendo até o chão Chão, 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 chão Do reggaetom, vai novinha desce Até o chão Forró, embalada Eu forró, pau, embalada É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer do preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Tem um doidinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que eu só levo o bababá Enquanto isso meu CD tá impedindo O povo todo tá querendo deixar o doido cantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho aça Dizendo que está quebrada Que tô querendo voar Se tá com medo, por favor, segura a mola Que eu já tô rodando a corda Pra poder te arrastar Aí o couro come, arrasta Cresce, o bicho pega Vão almoçar pra esse trouxinho Quem manda nessa botega Do couro come, arrasta Cresce, o bicho pega Vão almoçar pra esse trouxinho Quem manda nessa botega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Aô, pesadinho É hoje que eu vou encher a cara Pra ele esquecer o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré É hoje que eu vou encher a cara Pra ele esquecer o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um doidinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado, que eu só levo blá 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 Enquanto isso o meu CD tá impedindo O povo todo tá querendo deixar o doido cantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho aça Dizendo que está quebrada, que tô querendo voar Se tá com medo, vamos segurar a mola Que eu já tô rodando a corda pra poder te arrastar Aí o coro come, a azer cresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha que manda nessa bodega O coro come, a azer cresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha que manda nessa bodega O coro come, azer crescer, azer crescer Moassa Aí o porco arrasa, cresce o bicho, pega Vou moçar pra esse trouxinha que manda nessa bodega Porco arrasa, cresce o bicho, pega Vou moçar pra esse trouxinha que manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho Ela não larga eu, eu não largo ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Chama safone Pome e farró, pome e farró Pome e balada Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois a briga chega o pipetinho dela Chama ela de vezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Chama safone Olha a pisadinha do balada Vai, 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 mexe, mexe, mexe Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chega o pipetinho dela Chama ela de vezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Vou chupar e safone E tudo em forró Só na pisadinha Só na pisadinha Vou fazer amor com ela 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 Chama safone E esse é o forró Paulo Embalado ao vivo Alô, Monodeste Alô, Pernambuco, Ceará Simbora, alô, Bahia Alô, velhinho no meio do salão Uma novinha do cima tem o chão Uma tragédia bem aconteceu E o senhor, se o dové começou a endurecer Alô, velhinho no meio do salão Uma novinha do cima tem o teu chão Uma tragédia bem aconteceu E o senhor, se o dové começou a endurecer Quebrou esse aço do véi 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 Oh, oh, pão limada Olha o velhinho no meio do salão Com ela vindo assim até o chão Uma tragédia veio acontecer Esse aço do véi começou a endurecer Quando o velhinho no meio do salão Com ela vindo assim até o chão Uma tragédia veio acontecer Esse aço do véi começou a endurecer Quebrou esse aço do véi Quebrou esse aço do véi O véi tá bom 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 Vai safonei O véi tá bom O véi tá bom O véi tá bom O véi tá bom Eu forró Volta em balada É show Simbora que é sucesso Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Você está arrumando o cara revirou E esse sentimento perdente E esse sem bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chamo de meu negro Ainda não me chamo de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamo de meu negro Ainda não me chamo de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você está arrumando o cara revirou E esse sentimento perdente E esse sem bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chamo de meu negro Ainda não me chamo de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamo de meu negro Ainda não me chamo de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamo de meu negro Ainda não me chamo de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamo de meu negro Ainda não me chamo de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Baludo no dumbar, luxo e uma moda E o balada vai embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Puxa, menino! Ao forró! Pode embalar lá, riva! Quebra aqui, quebra aqui, quebra! Vai! Uh! Faz uma semana que eu estou te ligando E você não me atente Eu te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer me machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Puxa uma moda E tomem forró! E essa vai pra todos os donos do bar do Brasil Se bota! Puxa, menino! Vai baladinha! Vai baladinha! E mais uma semana que eu estou te ligando E você não me atente Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer me machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Vai safadão! Vai safadão! Forró! Pão de balada horrível! Joga a mãozinha pra cima e vem Vem na pisadinha Vem na pisadinha do balada Na pisadinha Na pisadinha do balada E essa música é a história Da mulher que tem bunda E da mulher que tem feio Se bota! Chegou o fim de semana E eu vou pra balada Vou sair com a galera Com a mulherada Vem que para a Daiane Vem que para a Raimunda Daiane só tem peito e a Raimunda Só tem bunda Chegou o fim de semana E eu vou pra balada Vou curtir com a galera E com a mulherada Vem que para a Daiane Vem que para a Raimunda Daiane só tem peito e a Raimunda E a Raimunda só tem bunda E a Raimunda só tem bunda Chegou o fim de semana e eu vou pra balada Vou contigo a galera e com a mulherada Ligue para a Daiane, ligue para a Raimunda Daiane só tem pente e a Raimunda só tem bunda E a Raimunda só tem bunda Ligue para a Daiane, ligue para a Raimunda Daiane só tem pente e a Raimunda só tem bunda E doa e pisadinha Tá no sonho Ela me fez comprar um carro Logo eu camava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Deu um tênis e presente Amor que a budina não combina Passa a gente Passe menina indecente E aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno Vá pro inferno do seu amor Largaram o meu chapéu Largaram o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, num beijo não Não tem amor que vale isso não E aí papai E aí papai Deixa eu dizer vaqueiro de jeito nenhum E tu me emparrou Hotel, restaurante, solpedro e multis, claro E ela me fez Comprar um carro Logo eu camava meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me ter um tênis e presente Amor que a budina não combina Mas pra gente Mas se menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Largaram o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, num beijo não Não tem amor que vale isso não Chora, gaiteiro Joga pra cima, venha, venha com o corralto de balada Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa Tá bonita, tá cheirosa Da campanha de camisola Que comanda é você É, 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 é Eu sou só teu Só teu E de mais nada Tô mandando uma parada Tô doidinho pra te ver É, 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 é Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só amor E, é, 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 é Se inscreva. 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 Se inscreva.